Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a promoção Ping Pong do Santander Bateu? Ganhou! Bateu? Pode ganhar na hora até R$ 500 e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, vocês estão vendo a promoção, então destaque, promoção Ping Pong que vai do dia 1 de 11 de 2018 a 28 de fevereiro de 2019 para clientes Santander no aplicativo Way Então bate aqui, ganha na hora, jogue o Ping Pong e concorra a milhares de prêmios Então clicar em jogar, vocês vão ver aí a quantidade de jogos que você tem Eu tenho 14 jogadas e a última atualização foi dia 9 de janeiro E eu tenho aqui as jogadas realizadas Então eu joguei 52 vezes e já fui premiado 2 vezes Então eu ganhei dia 25 de 12, 2 vezes, tá? No Natal, ganhei de presente R$ 50 E já perdi 50 vezes, tá certo? Então, total de 52, ganhei 2, perdi 50 e eu vou jogar com vocês agora essas 14 vezes Tá bom? Então, vamos jogar começando aí Uma, não foi dessa vez Duas, não foi dessa vez Tá? Vou bem rápido aqui pra gente ganhar tempo Três, não foi dessa vez Tá? A décima primeira A décima, tá? A nona Estão jogando comigo aí, né galera? A oitava Estão vendo que eu não mexo na raquete, tá? Não foi dessa vez A sexta Não foi Não foi dessa vez Boa sorte Né? A terceira Acabando minhas jogadas, hein? Vamos lá E a última Vamos ver se tenho sorte Não foi dessa vez Então, todas as minhas jogadas Então, muita gente fala Ai Leandro Eu jogo Joguei 150 vezes Não ganhei nada É jogo de azar Infelizmente É assim mesmo Tá? A cada R$ 100 no cartão de crédito Mastercard Você ganha mais uma chance de concorrer a prêmios instantâneos Tá bom? Então, eu não tenho mais chance de jogar Joguei todas as minhas chances que eu tinha aqui Minhas fichas foram jogadas Né? E eu perdi 64 vezes Tá? E ganhei duas Conforme vocês viram no vídeo A promoção Ping Pong Centro Der Já é o segundo vídeo do nosso canal Que eu faço aqui pra vocês E vocês viram jogando com vocês A promoção Ping Pong Eu tinha 14 jogadas Mais as que eu joguei Ganhei duas vezes já R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 50,00 Vai vir na minha fatura Então A promoção Ping Pong do Santander Vocês sabem Que é um jogo de azar Não tem como você mexer na raquete Porque é um jogo de azar Então Muitas pessoas não entendem isso Aí acham que é golpe Acham que é uma fraude Não é É um jogo de azar Clica em jogar A raquete sozinha Vai ou não Então É aleatoriamente É uma sorte Jogo de azar é assim Tá certo? Eu espero então Ter esclarecido pra vocês Essa promoção Ping Pong do Santander Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau